A sua casa do seu jeito é com a GP Desenvolvimento Urbano, líder de mercado em Cotia e região, com vários empreendimentos. O que é a sua casa do seu jeito? Você fechando um lote em qualquer empreendimento da GP, que você vai conhecer alguns daqui a pouco, você vai ganhar o projeto da sua casa, já aprovado pela Prefeitura e desenvolvido por um arquiteto. É uma super economia no seu bolso, vale muito a pena. E sem contar que a GP está com uma parceria com a Caixa Econômica Federal, então vai fazer um financiamento que cabe no seu bolso com certeza. Vamos escolher algum dos loteamentos da GP para você realizar o seu sonho nesse projeto incrível? Olha só, o primeiro é o Reserva dos Pires, para viver a natureza, a natureza aqui é incrível. São lotes a partir de 500 metros quadrados, um lote muito bom. Tem também o Reserva Samambaia, com uma natureza exuberante também, lotes a partir de 500 metros quadrados para montar a casa dos seus sonhos. Vila Deste, são lotes a partir de 250 metros quadrados, com uma infraestrutura muito bacana a Vila Deste. E tem lotes a partir de 360 metros quadrados. São vários, ó, o Reserva Paineiras, Reserva Jatobá e o Reserva Paraty. E em Itapevi você encontra o Reserva Roselândia, a partir de 200 metros quadrados. E também tem o Florada Raízes, todo mundo comentando do Florada Raízes. É um grande sucesso, lotes a partir de 250 metros quadrados, a partir de 250 metros quadrados, total infraestrutura, segurança e o melhor, sem taxa de condomínio. Esse é o Florada Raízes. E você, escolhendo um lote, vai ganhar o projeto da sua casa. Comprando o lote, você ganha esse projeto, já aprovado pela Prefeitura, desenvolvido por arquiteto. E, devido à parceria da GP Desenvolvimento Urbano com a Caixa Econômica Federal, o parcelamento, o financiamento vai fazer você realizar seus sonhos, vai pagar facilmente. E olha só, anote o WhatsApp, é o 947-02-79-73, o fixo é o 4158-1277. Para conhecer mais os empreendimentos, gpdesurbi.com.br. E não perca essa, a sua casa do seu jeito é por tempo limitado. Aproveite!